Você tem um projeto de vida? Já escolheu o seu curso superior? Não se aperreie não. O Por Dentro da ASFIP vai te ajudar a se decidir. Nutrição não foi minha primeira opção de curso, certo? Mas assim, eu vi como a nutrição pode ajudar a população. O curso de nutrição é a nossa principal ferramenta. Na verdade, ele é um instrumento de conhecimento dos alimentos e da alimentação das pessoas. A gente consegue ver, desde o consumo alimentar, os nutrientes que compõem a dieta. E assim a gente consegue promover a saúde. Eu escolhi o curso de arquitetura porque eu gosto muito da área de interiores, que é a questão do planejamento de quartos, de salas, de cozinhas. E eu também sou uma pessoa muito criativa, gosto muito de pesquisar. A ASFIP, ela tem um leque muito bom em termos de corpo docente. Então, nós temos aqui dentro do curso profissionais de todas essas áreas. E temos também laboratórios bem equipados para todo esse curso, para todas essas disciplinas. Eu escolhi inicialmente as faculdades integradas de quartos, tanto pela sua estrutura, quanto pela sua excelência. Nós somos o melhor curso de biomedicina da Paraíba. E somos o curso dentro das faculdades integradas de quartos, que mais aprovamos alunos em programas de mestrado e doutorado. O profissional biomédico, ele é essencial frente ao diagnóstico clínico laboratorial. E é um profissional que ele tem uma parceria próxima ao médico. Porque a conduta que será tomada pelo médico depende dos resultados que serão emitidos pelo profissional biomédico na liberação dos seus laudos. O curso de direito é a maneira mais rápida de fazer uma mudança na sociedade. É a maneira que o estudante tem de fazer essa ponte dos seus conhecimentos para a sociedade de modo muito efetivo. A grande maioria, hoje, do corpo docente das faculdades integradas de quartos é formada por professores, mestres e doutores. Para além disso, nós temos um curso que tem por objetivo fazer a integração de ensino, pesquisa e extensão. Bom, primeiramente, o que me levou à escolha do curso de educação física foi por estar ligado ao esporte. Mas, no decorrer da graduação, eu pude ver o leque de opções que o curso de educação física nos oferece como futuros profissionais de educação física. Nossa grade curricular é composta por aulas práticas e teóricas, sendo as aulas práticas vivenciadas em laboratórios, academias, ginásios de esporte, com o corpo docente formado por mestres e doutores, tentando levar para o aluno o que há de melhor na profissão. O nosso alunado tem sido mais participativo, seja nas nossas atividades, seja opinando, contribuindo para o crescimento do nosso curso e para a sua formação profissional. Eu escolhi a enfermagem por tudo o que ela representa em relação ao cuidado com o próximo. Ser enfermeira é ter a sensibilidade, identificar as necessidades e que cada cliente pode vir ou até mesmo a comunidade, no caso, a atenção básica. O curso de enfermagem é o curso pioneiro em saúde das faculdades integradas de Patos. E a saúde desse município e ao redor se divide em antes e depois. Nós temos produzido, nós temos construído profissionais competentes, humanos e capacitados, preocupados realmente em fazer a diferença no mercado de trabalho. Eu costumo falar que não fui eu que escolhi a fisioterapia, ela que me escolheu e que me acolheu. À medida que eu fui conhecendo mais ainda sobre a fisioterapia durante todos os períodos que eu passei na faculdade, eu me apaixonei, eu ia me apaixonar cada dia mais. Há 10 anos, a ASFIP oferece o curso de bacharelado em fisioterapia aqui na cidade de Patos. Para isso, nós dispomos de um corpo docente extremamente qualificado e uma infraestrutura física de ponta, ofertando para o docente a oportunidade de unir a teoria e a prática e com isso se fortalecer enquanto profissional para o mercado de trabalho. Jornalismo, para mim, sempre foi uma decisão que eu tomei desde quando eu decidi a profissão que eu iria seguir. E era um sonho eu poder entrar numa faculdade que me desse todo o respaldo, me desse todas as condições necessárias para que eu, quando chegasse no mercado, fosse um bom jornalista de fato e não mais um no mercado. A grade curricular do nosso curso, ele oferece para esse alunado uma teoria adequada com a sociedade com a qual nós estamos vivendo hoje e uma grade de professores também muito capacitados. Eu escolhi a odontologia porque eu vi uma oportunidade de ajudar outras pessoas devolvendo a autoestima e promovendo saúde. Na medida que eu fui sendo acolhida pelo curso de odontologia, me vi cada dia mais apaixonada. O curso de odontologia, ele é capaz de formar profissionais para prevenir doenças bucais que em nossa sociedade, principalmente na população brasileira, ainda são muito prevalentes, como a cárie, a doença periodontal. Então, esse aluno, ele sai daqui capacitado para tratar esses problemas, não só esses, mas vários problemas e também para oferecer um tratamento humanizado ao paciente, que hoje em dia nós temos muito cuidado em formar profissionais humanizados. Então, o nosso aluno, ele tem a formação clínica e também humanística. Desde então, para mim, isso era na área médica. Mas, desde então, eu fiz o vestibular, passei aqui na FIP e vi que o curso oferece diversos tipos de oportunidade que a gente pode atuar no mercado. O curso de tecnologia em radiologia, ele oferece aos alunos uma junção da teoria com a prática, no qual o aluno, ele pode estagiar desde o terceiro período até o último período do curso, obtendo a oportunidade de realizar práticas tanto na área de raio-x convencional, raio-x pediátrico, odontológico, veterinário, tomografia, ressonância magnética e medicina nuclear. Eu escolhi com essa medicina porque eu acredito que, entre tantas outras áreas, ela vai me possibilitar a oportunidade de poder salvar vidas. E eu acho que esse é o real sentido da existência, da nossa existência, sabe? A gente poder deixar o melhor que a gente tem para o próximo. O curso de medicina da ASFIP é um dos melhores cursos que eu conheço. E aqui nós temos uma estrutura excelente, nós temos grandes profissionais, nós atuamos com a prática médica desde os primeiros semestres, então o aluno é capaz de sair daqui realmente como um grande médico. Essa estrutura realmente é fantástica aqui da instituição. A engenharia civil, ela era a minha primeira opção, mas não tinha a oportunidade. Então, quando eu soube que a ASFIP estava trazendo o curso, não pensei duas vezes e agarrei logo a oportunidade. E aqui no curso de graduação da ASFIP, eu tenho contato com todas essas disciplinas, mas na hora da elaboração e montagem do curso, foi percebido que boa parte das faculdades brasileiras, elas preparam muitos engenheiros que são somente técnicos. Então, aqui a gente tem a preocupação de não produzir apenas técnicos. O curso tem um perfil muito de formar perfis empreendedores. Então, aqui a gente está buscando levar essa pegada do empreendedorismo em todas as disciplinas. O serviço social da ASFIP, ele vem com uma roupagem bem diferente do que eu já tinha ouvido falar, do que o curso era. E nosso corpo docente me proporcionou não só uma questão de formação profissional, mas de ser melhor a cada dia, como pessoa também. O assistente social, ele tem um papel muito importante, que é no sentido de orientar esses indivíduos para que busquem, através dos serviços das políticas, o acesso aos seus direitos. Quando eu pensei a psicologia para a minha vida, eu pensei em um curso que me oferecesse essa capacidade de trabalhar o ser humano em todas as suas dimensões. O curso Psicologia da ASFIP, ele tem um diferencial. Poder dialogar teoria e prática, no sentido que existem os componentes obrigatórios e os optativos, além dos campos de estágio, onde o aluno se depara com essa realidade já no início do curso. Em meio ao sertão paraibano, sob um sol caustificante, que daqui fez a sua morada, eis que surge um oásis do ensino superior. E as faculdades de Patos é esse oásis que oferece um ensino de qualidade. Daqui, eu consigo vislumbrar um futuro promissor. Eu tenho orgulho de dizer que faço parte das faculdades integradas de Patos. Música 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 Música